Eita mata bonita Isso aí nos faz lembrar Aquela viagem né Paulão Transamazônica BR-230 E lá na reserva mesmo né Zoya Troari na BR-174 Que é toda fechada A diferença é que lá é asfalto Mas aqui também tem muito bicho viu Muitos animais Agora a estrada está totalmente destruída E eu peço a você meus amigos Inscreva-se no canal do Fusca Ajude o Fusca a ir mais longe Olha aí Esse pau aí é um buraco viu Paulão O Paulão está aí no volante Eita que água Vamos lá vamos em frente Quem de um escapa 100 anos vive É meus amigos Escapamos aqui de cá diante do buraco Vinha dali Quando o menino viu Olha o buraco É bem na beirinha Olha aí É buraco Vamos lá vamos em frente Olha aí gente As crateras aí Eita meu amigo Aqui não tem mais estrada não Olha aí O carrinho desse cai Numa cratera dessa Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos em frente Eita meu amigo Que agora É muita água Viu É muita água Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos mostrando a vocês aí a aventura Muita chuva Eu peço a você que acompanha o nosso canal Que dê uma força aí nesse Fusca Vamos lá gente Contribua para que o nosso canal fique bem mais potente né Tudo depende de você e não lhe custa nada Deixa aí o seu joinha Compartilha os nossos vídeos Estamos aí Mostrando a vocês as aventuras Do canal de Fusca pelo Brasil Vamos lá Olha aí pessoal Lá vem o Fusquinha de novo Mais outra travessia aqui no Alagozinho Que tem Olha aí ó Olha o bicho aí ó Olha aí ó É potência menino Boa 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 Luizinho Chama A chuva que vem aí galera ó Vem mais um casal aqui passando ó O negócio é sério menino Olha aí Eita menino Uma tornado aí viu Olha aí pessoal O Fusquinha Olha o chocolate vindo aí ó Bicho aí não é uma TR4 não Mas é um Fusquinha menino Bicho aí que roda o mundo Olha aí Chama Luizinho Ô Fusca bonito Cuida Luizinho É meus amigos do canal de Fusca Olha aí ó Por aqui não tem mais estrada não ó Fusquinha tá cortando aqui Porque o bicho é Valente Mas olha aí o buraco aí ó É isso aí Vamos em frente É isso aí Bicho Bora acompanhar aqui um pouco Aqui da Rapaz esse Fusca tem muita história Pra contar Hoje nós estamos aqui ó O lugar é bonito demais Enquanto nós não pegarmos a estrada aí Nós vamos Ficar mostrando essas Aventuras e travessuras do Fusca Olha aí o bicho de frente A água aí correndo E vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Siga o Fusca Meus amigos eu peço a você Inscreva-se no nosso canal Dê uma força aí pro Fusca Ajude o Fusca a ir mais longe Assista nossos vídeos Compartilhe Deixe o seu like É o canal de Fusca Pelo Brasil Pois é meus amigos Nós estamos aqui ó Água correndo aí ó É muita água E o nosso Fusca véi Nosso Fusquinha Eu quero bem demais Esse Fusca rapaz Olha aí ó Já estamos aqui de novo Olha aí Depois da chuva Parou de chover ó Para mesmo bem aqui ó Vamos em frente Eita meus amigos É muita show Olha o buraco Paulão Tira o chapalado dentro do buraco Paulão Paulão aí é o piloto É o canal de Fusca Pelo Brasil Hoje é aqui no estado do Piauí Vamos que vamos Eita meus amigos Olha aí como é que tá aí O temporal aí ó É água demais Estamos aqui no estado Agora no estado do Piauí É Piauí aqui né Paulão É Mas estamos no Piauí ó É muita chuva meu amigo Olha aí Mas vamos levando aqui Este Fusca A gente tá Igual o caranguejo Só que é andar dentro da lama Bora lá Be strong Be strong E aí E aí